Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano. Hoje volto a trazer as informações do mercado da bola do futebol brasileiro e também, é claro, informações que dizem respeito do nosso gremião, futebol, com relação ao mercado de transferências, que também interessa no nosso giro esportivo. E a gente traz aqui um compilado e no Não Se Briga com a Notícia com Giovanni Passarinho, mais repercussões sobre, é claro, as notícias que saem no giro esportivo e também que saem durante a tarde e são procuradas também pelos nossos repórteres e comentaristas aqui do canal do Farid, tá bom? Então bora lá para as informações, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho de notificações para quando esse vídeo e outros vídeos do canal aqui do Farid saírem, tu receba a notificação de que eles saíram do forno e quando tiver jogos do Grêmio, quando tiver aquela resenha ali, o pré-jogo, três horas antes da partida começar, comigo, Passarinho e agora o Farid, estaremos juntos com vocês e o sininho vai te avisar quando estivermos ao vivo, tá bom? Então bora lá para as informações, começando pelo Santos, né, que em junho desse ano ofereceu um salário de dois milhões de reais pelo atacante Gabriel Barbosa do Flamengo, mas o atacante recusou a proposta. Agora, ao final do ano e também já indo para a Série A, a prioridade do Santos é a busca do atacante para o ano que vem. O motivo é deixar o time mais competitivo e também, é claro, né, fazer um projeto gigantesco com o jogador em que ele se torne uma das marcas da reconstrução da equipe no futebol brasileiro. Como adiantado aqui no canal do Farid, no Não se brinca a notícia, pelo Farid também no giro esportivo, Gabriel Mec assinou um contrato profissional com a equipe do Grêmio, válido até 2027. E por falar em Grêmio também, hoje no Zenit, o atacante Arthur, que joga com o pé esquerdo, então ele é ponta direita, né, necessariamente, não necessariamente, mas, né, o futebol é mais ou menos assim, principalmente com o Renato, os seus empresários começaram a oferecer ele para times aqui do futebol brasileiro. O Cruzeiro é uma das equipes e a outra é o Grêmio. As duas equipes se mostraram muito interessadas na contratação do jogador. O Zenit investiu 12, não, 18 milhões de euros na contratação do jogador perante o Red Bull Bragantino. Agora, não irá vender, né, certamente por um valor menor do que pagou. Mas o Zenit estaria disposto a aceitar o empréstimo de um ano, né, para liberar o jogador e, com isso, haver mais interessados no atacante. Essas são as informações de hoje e até a próxima.